O que é isso? Marcação cerrada agora? Me vigiando, controlando tudo que eu faço, tudo que eu falo. Acho até que você ouve atrás da porta quando eu tô no celular. Que isso, filha? Eu não ouço atrás das portas. Eu nunca fiz isso. Deve mexer na minha bolsa também, né? Aposta. Ah, isso eu fiz. Fiz sim, mexi. Mexi na sua bolsa. Hoje, pela primeira vez. Agora. O que foi que eu disse? Só faltava essa. Agora já não falta mais nada. Mãe, não se faz isso. Será que você não entende? Fiz e não me arrependo, Gisele. Olha aqui. Olha aqui. Na sua bolsa. Quando? Quando que uma menina de 15 anos anda com camisinha na bolsa? Quando, Gisele? Ué, não são vocês que ensinam a gente a andar prevenida? Mas cinco ou seis camisinhas, Gisele? Pelo visto, vocês estão tendo uma vida sexual de marido e mulher, é isso? Tudo bem. Se é isso que te preocupa, eu vou pegando uma de cada vez. Gisele, você não seja debochada comigo. Você não me responda assim. Eu já te falei. Eu já te proibi de se relacionar com o Luciano dessa maneira. De que maneira você quer? Namorinho de escola? Mão na mão? É isso? Filha. Filha. Vocês não têm maturidade pra lidar com essa situação. Vocês estão deslumbrados. Vocês estão sem controle. Eu já falei. Eu já pedi. Eu já proibi você de se enfiar no quarto do Luciano. Mãe, você me faz rir. Você acha mesmo que a gente precisa de um quarto de uma cama? Qualquer lugar serve quando a gente quer. O que é isso, Gisele? Você tá sendo vulgar. Tô respondendo de acordo com você. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com a Tereza. Melhor. Eu vou falar com a Tereza. Eu vou falar com o Nestor. E eu vou falar com o seu pai. E nós vamos afastar vocês dois uma vez por todas. Você não pode fazer isso. Para com isso. Você não pode fazer isso. Para com isso. Tenho isso. Não pode fazer isso. Para com isso. Para. Para. Se controla. Tenho. Deus. Eu já sou sério. Eu já sou sério. Você não pode fazer isso. Você não pode levantar a mão pra mim, Gisele. Você tem que me respeitar. Você não merece respeito nenhum. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o seu pai. Eu vou botar você dentro de um avião. E eu vou mandar você pra longe do rio. Experimenta. Experimenta fazer isso. Pra ver se eu não fujo, desapareço e você nunca mais vai me encontrar. Ah, encontro. Encontro sim. Encontro. E eu te fecho numa escola. Te fecho num hospital. Em qualquer lugar. Porque eu sou sua mãe. Você é menor de idade. E você tem que me ouvir. Mãe. E não uma louca que nem você. Você vai me respeitar, Gisele. Nem que seja apoiando. Você tem raiva de mim. Raiva e inveja. Quer que eu tenha a vida que você sempre quis ter e não teve. Mas eu não quero porcaria de vida nenhuma que você quer pra mim, não. Eu quero a minha vida, mãe. A minha! Você me empurra pra analista. Mas quem tá precisando de um é você. Você precisa de ajuda mais do que eu. Tenta ficar calma, dona Ana. Senta um pouco. Eu vou trazer um pouco de água pra senhora, tá? Eu quero a minha vida, mãe. Eu quero a minha vida. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não sei, eu tenho intuição, sou advogado, conheço esses malandros todos. Você não quer que o Luciano tenha segurança, é isso? Ele também não quer. Você, você quer? Você gosta? Não, não me diz, você gosta? Você vive reclamando desses homens atrás de você, Tereza? Imagina o Luciano, que é jovem, quer sair namorada com a menina. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se você quer, se o Luciano quer, tudo bem. Bota os homens atrás dele também, pronto. Eu não consigo entender vocês. Uma hora estão ótimos, parecem meus amigos mais do que meus pais. Depois de uma hora pra outra, já viraram aqueles pais chatos que só cobram, só cobram e só cobram. Gisele! Pais, não... Filha, somos seus amigos além de seus pais, mas tem uma hora que a gente tem que ser mais uma coisa do que outra. Eu não entendo isso. Se você não quer falar com sua mãe, então fala comigo. Olha pra mim. Seja sincera. Não me esconda em nada, não. Eu só quero te ajudar, eu só quero te proteger. Tá. Fala. Quantas vezes... Quantas vezes não... Com que frequência você e o Luciano estão se relacionando assim, eu digo, de uma maneira mais íntima? Você quer saber quantas vezes eu já dormi com o Luciano, depois daquela noite em Petrópolis, né? É, é isso. Não contei, mas... Sempre que dá. Tem um problema que ele não pode. Por que não? A gente se ama. Mas vocês são muito jovens. E só porque somos jovens o nosso amor é menos importante? É menor? Não, filha, não é isso. Vocês são muito jovens pra... Pra um exercício assim, constante. Sexo não é assim, não. A relação de vocês vai acabar se desgastando, vocês vão acabar se desgastando. O seu corpo ainda é de menina, filha. Se você continuar assim, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar amadurecendo por fora sem amadurecer por dentro, o que é mais importante, tá entendendo? Mais ou menos. Se você começar assim muito sério, como é que vai acontecer aqui assim? Sia e até a próxima. A imagine. Eu acho que ela entendeu. Eu... vamos ver. Eu falei, eu expliquei, eu pedi. Eu pedi pra ela se controlar, pedi pra ela não correr riscos. Contei alguns casos. Lembra da Lurdinha, filha da Mafalda, aquela nossa vizinha de copo? Lembro, claro, lembro. Contei aquela história. Que foi mais ou menos como a Gisele, garota cabográvida. Eu... Eu acho que ela era ainda mais nova que a Gisele, né? 14 anos. E deu no que deu. Antes mesmo da criança nascer, a relação já tinha acabado, o amor tinha ido pro espaço, e ela ficou com um filho pra poder criar. Nossa! Desde que vive, eu não consigo nem pensar nisso mesmo. Coma um pouquinho. Não tô conseguindo. Aqui, ó. Um queijinho. Ai, meu... Coma saladinha, pelo menos. Tá ótima a salada. Tá do céu, hein? Vem ver teu beijo. Não entendo nada. Não vejo balada. Não machucar a palavra. Cota é missionário. Verbo necessário. Ah! Eu e o Lucas vamos a uma exposição de fotos de uma amiga nossa. A Isabel, que vocês conheceram. Sei, sei quem é. Pois é, a gente vai comer alguma coisinha depois que sairmos de lá. E por isso que eu só tô botando a mesa pra você e pra Gabriela. Imagina, ela não precisava, hein? Eu não fazia isso. Temos uma carne assada no forno, né? Salda mais esquentada. Tem também na geladeira salada, arroz. É só esquentar também. Mas se você preferir, pode fazer um fresquinho, que é sempre mais gostoso, né? Tem tudo no armário da cozinha. Olha, eu não quero que você se preocupe. Eu tô com a sensação de que a gente tá dando muito trabalho desde o dia que a gente chegou. Que trabalho, nada. Lucas! Ô, meu amor, a gente vai chegar atrasado. Só mais um minutinho, meu bem. Então, minha filha, você pensou direitinho no que eu falei? Pensei. Mas não adianta, pai. Não me acostumo. Gabi, minha filha, me diga uma coisa. Você não tem coleguinhas negros na escola onde estuda? São todos brancos? Não. Tem criança negra na escola. E você não fala com elas? Não se dá com elas porque são negras? Ah, pai, é diferente. Eu não tenho nada com elas. Agora você é meu pai. E você acha que o seu pai não pode gostar de uma mulher negra? Eu tenho vergonha. Mas por que, minha filha? O meu avô diz... Sabia que era herança maldita do seu avô. A minha mãe também diz. Ela diz que isso não é normal. É. Você tá muito bem arranjada com um avô e uma mãe cheios de preconceito. Lucas! Vambora, meu mãe. Tá na hora. Depois nós vamos continuar essa conversa, tá bem? Mas eu quero que você saiba que eu tô muito triste. Tô muito infeliz. Lucas. Eu não queria que você pensasse do jeito que você tá pensando. Mas eu sei que você não é a culpada. Lucas! Lucas! Eu tenho que descer. Vamos? Tá. Ah, meu amor, é feio a gente chegar atrasado logo numa noite de glória da Isabel. Desculpa, meu amor, mas fica tranquila que a gente vai chegar na hora boa, que esse horário não tem trânsito. Gabi, minha filha, boa noite. Boa noite, Angélica. Ah, se vocês quiserem comer alguma coisa... Já expliquei tudo, tá tudo em ordem. Vambora. Vambora. Vambora, vem. A minha bolsa. A minha bolsa que eu vou pegar chave do carro. Eu vou embora sem você. Tá maluco? Vambora. Amor, não deixe cair pelo chão. Parabéns. A dor se aperta em meu peito e não deixa sair na mão. De noite não deixa dormir minha alma. De dia me perco para calma. Tá com fome, filha? Tô. Fazer alguma coisa aqui pra gente jantar? O que que seu pai tava falando com você? Sobre a Selma. Ele tava dizendo que tá triste e infeliz comigo. Porque eu não gosto dela. Pois você devia dizer que mais tristes estamos nós com essa situação. Vem aqui me ajudar. Vê o que que a gente pode fazer pra comer. Tchau. Tchau. Eu sou uma vítima de mulheres que trabalham muito E que não tem tempo pro amor Adoro, mas você vai conseguir Tentando outras vezes você vai conseguir Achar a mulher perfeita pra ser uma esposa Aquela que se dedica integralmente ao lar A família, pra servir o marido, os filhos Não muito como mãe, como esposa Mas mais como empregada Você acha mesmo tão humilhante assim Uma mulher se dedicar à família? Você não quer que uma mulher se dedique à família Da maneira dela Você quer que uma mulher se dedique à família À sua maneira E sabe qual é a sua maneira? Hã? Você coloca uma colherinha na esposa aos domingos Pra passear com ela Durante a semana ela que fica em casa De preferência na cozinha Ah, e às noites ela tem que estar linda Perfumada Pra quando o senhor amado chegar do trabalho Ela está lá Na cama esperando por ele pra servi-lo Meu Deus do céu Você tá mais afiada do que eu, hein? Quem é que tem sido a sua fonte de inspiração? Aquele rapaz que abandonou a Nanda Grávida em Amsterdã? Não seja grosseiro Ué, por que eu não posso ser grosseiro? Só você pode ser grosseiro? Você acha mesmo isso, Olivia? Que eu sempre procurei uma empregada e não uma esposa? Foi isso que você quis dizer Todas as vezes que me criticava Porque eu estava muito absorvida pelo meu trabalho Isso é claro, Olivia Você estava levando o trabalho pra mesa de almoço Pra mesa de jantar Pra cama Nos últimos meses, pra poder te ver Eu tinha que ir ao AMA Eu já não estava te encontrando aqui em casa Silvio, você é um militar Você obedece horários rígidos Você, nas suas atividades lá na base aérea Obedece uma certa disciplina Eu não sou assim O meu trabalho é diferente Você não consegue entender isso Olivia Eu sempre fiz tudo pra que desse certo Não, não fez Você não batalhou Pra que houvesse uma harmonia aqui Pra que nós dois cedêssemos Não Sempre eu tive que ceder em tudo Isso não é verdade Eu sempre fui tolerante Ah, você foi tolerante? Pra poder me criticar depois Não, porque você me compreendia, Silvio Sabe o que eu fiquei pensando? Será que eu ficava reclamando Quando você tinha que levantar Correndo cedinho Pra ir pra base aérea? Eu ficava pedindo pra você dormir Mais um pouquinho comigo? Sábados, domingos, cinco, seis da manhã Você ia pra lá fazer os seus treinamentos Os seus exames, as suas provas E eu nunca reclamei porque era o seu trabalho O trabalho que você sempre amou E por conta desse compromisso Quantas vezes nós não ficamos aqui à noite? Não podia fazer nada, nada Nenhum cinema Porque você tinha que dormir pra descansar Olívia Você é a dona da casa Você é a mãe Aquela que educa o nosso filho O papel feminino É de fundamental importância A família Você demorou Demorou pra você me aparecer Com esse argumento, Silvio Você é homem Eu sei Eu sou mulher E eu não me julgo Com menos direitos Do que você Por causa disso Você fala Como se ser mulher Fosse um defeito Chega, Olívia Chega Não dá pra conversar com você É sempre assim Nós sempre concordamos No supérfluo Mas sempre discordamos Daquilo que é fundamental Graças a Deus A nossa relação acabou Graças a Deus mesmo Graças a Deus Mas podia ter acabado De outra forma, né? Mas tudo bem Isso é uma outra história Agora não importa mais Olha aqui Tem uma outra coisa Pra encerrar Você nunca mais, Silvio Ouça bem o que eu tô dizendo Você nunca mais Ouse fazer insinuações Acerca de outros homens Porque nesses cinco anos De casado Eu não fui pra cama Com nenhum Não por falta de vontade E nem por falta de oportunidade Porque eu tive E tenho muitas Mas eu resisti Não é porque eu sou fiel É porque eu sou leal Ei, escuta aqui Não pense você Que eu não percebi O seu encantamento Por aquele rapaz Mas também eu não escondi De ninguém, né? Estou encantada Por ele, sim Estou muito encantada Por ele Não pelo rapaz Mas pelo homem Que ele é Ah, que bom Ótimo Então você já tem O seu próximo marido Pra que marido? Por que marido? Ah, não O que eu tô sonhando, Silvio É com um companheiro Um parceiro É isso que tá difícil de encontrar Marido tá fácil Você não quer Ser educado E fazer o favor De abrir a porta pra mim? Por favor Eu Eu vou falar com Um advogado Pra pedir a separação Oficialmente Eu quero ficar Livre o mais rapidamente possível Ótimo Eu também tô querendo Ficar livre O mais rapidamente possível Bom, eu te acompanho Então até o carro Não, não, não precisa Eu vou sozinha Não precisa Obrigada Não precisa Boa noite Boa noite Ela É muito bonita É, você tem razão Ela é muito bonita, sim Você tem 15 minutos pra me dar? Não, não entendi Você tem 15 minutinhos pra eu perder? É claro, Jorge O que você quer? Eu quero te mostrar umas fotos Senta aí Senta aí, teu menino Deixa de ser tímida, menina Vai, são só umas fotos Pronto E O que você quer me mostrar, Jorge? Você vai ver Calma Tenho uma surpresa pra você Uma ótima surpresa Deixa eu só ver onde é que tá Porque o Felipe andou mexendo Nesse computador aqui E já viu, né? Tô perdido Onde é que pode tá Isso aqui Vamos lá Família Fotos Eu adoro foto Sabe que eu ganhei uma máquina digital Bem boa do meu namorado Quer dizer Não é namorado É um amigo Lá de Amparo Perto de onde eu dava aula pras crianças Ele veio aqui pro Rio e levou pra mim de presente de aniversário Você acredita que me roubaram? Nossa, tô brincando Roubaram você aonde? Em uma festa Lá perto da fazenda Espera aí Lá tem ladrão assim como tem aqui no Rio? Isso e tem Eu botei minha câmera em cima da mesa assim, né? Aí eu saí pra dançar um pouquinho Quando eu voltei, ó Já tinha roubado Não acredito Que judiação Quando é que você faz aniversário também? Dia 5 de janeiro Dia 5 de janeiro Tá vendo só como são as coisas? Em menos de um minuto eu descobri um monte de coisa sobre você Ai meu Deus O que é que você descobriu de mim? Descobri que você faz aniversário dia 5 de janeiro Descobri que você teve uma digital roubada Descobri que você gosta de dançar E também descobri que você tem um namorado Não Não, Jorge Ele não é meu namorado não É meu pai que fica caçoando de mim Fala que ele é meu namorado Mas não é E ele vai vir aqui essa semana Você vai conhecer E vocês pensam em se casar? Essas coisas? Tá caçoando de mim que não é meu pai Não Os namorados podem pensar em se casar sim Qual o problema? Ah, eu já falei Não é meu namorado É um moço lá da fazenda A gente sai pra dançar Conversa E... Beija Ah não, pronto Não, não, não Senta aqui Senta Você é brava? Até o mim é Pra ver o curto Calma Eu vou te mostrar umas fotos que eu sei que você vai amar em ver Mesmo? Ó Eu prometo que eu não vou falar mais nada, tá? Que eu vou deixar você quietinha Ó Achei Pronto Fotos da família Você vai ver todos nós quando éramos pequenos Eu encontrei as fotos que minha mãe e meu pai guardavam em umas caixas e tudo Botei dentro do computador Tem fotos da Sandra, fotos suas também E eu, Jorge? Que jeito? Calma, você vai ver Você vai ver Eu dei uma procurada aqui, encontrei fotos suas menina, mais mocinha Como é que você tem essas fotos aí? Ah, já te falei Seu pai mandava essas fotos pra gente Na verdade ele mandava pra minha mãe Ela guardava tudo Fotos do pessoal da fazenda toda Eu encontrei, digitalizei e botei dentro do computador porque eu achei que ficava mais fácil de ver E outro dia eu fiz até uma projeção do telão pra família inteira As minhas também? Claro, claro que as suas também E olha Essa aqui, ó Essa aqui de biquíni Cadê ela? Cadê? 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 Essa aqui Essa aqui de biquíni fez o maior sucesso Ah, Jorge, tá zoando comigo Não, 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 não Então, gente, você é uma boba Restaurante Restaurante, conta alta esse restaurante Loja de vinho, vinho também Também É, tô de saída, viu? Eu conversei com o papai Ah, tá tudo bem Eu acho que ele entende as coisas bem melhor do que a gente pensa Ah, Olivia, não sei não, hein Quando ele souber realmente do que aconteceu Quando ele souber que você deu um flagra naqueles dois Não sei se ele vai achar, assim, tanta graça nisso Não sei se ele vai entender como você tá achando, não Isso a gente só vai ver quando ele souber Por enquanto as coisas ficam do jeito que... O que você tá fazendo? Ah, tô dando uma olhada aqui nos extratos Nos cartões de crédito do Greg Carme Ah, Olivia, não vem não Não vem não, porque você sabe como é que eu sou, né Quando eu desconfio de alguma coisa, eu tenho que ir até o fim Se eu descobrir, se eu concluir que não tem nada Que tá tudo limpo, ótimo Eu volto a dormir em paz Agora, se tiver alguma sujeira, minha irmã Se tiver alguma sujeira Sai de baixo Que eu vou descer o pau Ele que experimente A conta de restaurante que eu achei aqui Vem ver Restaurante? É, que restaurante? Sandra, você tem que entender que se eu me der mal, quem vai perder mais é você Eu tô cansada de saber disso, bebê Não parece Liga toda hora, vai lá no casarão, provoca a Carmen, faz ameaças Olha, ela já tá desconfiada e não esconde isso, hein Eu já vou ter que arrumar uma outra desculpa Porque nessa história do banco, ela não acredita mais Essa megera tá jogando verde pra colher maduro Isso sim, sempre foi assim, desconfiada Olha aqui E tem mais Eu estou esgotado Você me esgotou Eu já disse pra você Eu já não tenho mais resistência pra fazer duas sessões diárias, poxa Aqui e lá De tarde e de noite No bu-bu-bu e no bo-bo-bo Poxa Mas também, essa megera é uma insaciável, não é não, neném? Poxa Sexo tem que ser todo dia, é isso mesmo? Afinal de contas, vocês já são casados há três anos Sexo tinha que ser só no final de semana Você não conhece aquela força da natureza? Aquilo é um assombro Assombro? É? Ela, por acaso, é um assombro maior do que eu? Ih, neném, fala pra mim Não, tá Ih, fala Ela é mais fogosa? Não, para com isso Ela é mais doida? Hein? Não, fala pra mim Não faz isso Não, não para com isso Eu não vou falar, eu não vou falar, tá? Não fala Eu não faço comparações Não acho elegante, viu? Não é próprio de um cavalheiro Ai, bebê Bebê, eu vou ficar falando assim Eu fico tão excitada, sabia? Tira a mão daí, só Aí, já pensou? Já pensou eu fazendo amor Tira a mão Com um cavalheiro? Uh! Yeah! Yeah! É isso aí? Ai, fico muito nervosa com isso, neném? Olha só Eu já marquei com o vendedor de carro, tá? Ele tá lá na agência esperando pela gente É pra fechar negócio com o meu zerinho Não Não botou isso, é isso? Não, eu tô desabotuando, bebê Não, faz isso Uhum Não, já não hoje não Hoje não Hoje sim, hoje sim, neném Sexo é um exercício constante Tá? A gente tem que fazer todos os dias Senão já viu, falha Vai que falha na hora H Hum Vem Vambora Vambora Exibe essa força Cadê essa força toda? Vem, vem 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 Vem, vem, neném Vem 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 Calma, que falta pouca coisa, tá, filhota? Não vai perder a paciência agora, né? Ah, pai, mas é que todos os dias aqui nesse hospital cansa Mas se o médico pediu, minha filha, vai fazer o quê? Se você não vier a ser aqui nesse hospital, ela tá em qualquer outro lugar fazendo os mesmos exames É isso aí Faz o hemograma agora, depois lancha na canteira do hospital mesmo que você tá em jejum Mais tarde, faz o ultrassom e pronto, filhota Em poucos dias você fez tudo Quer coisa mais rápida? Pronto, cheguei, esperando muito? Ah, que nada, Chagas, tá tudo bem Tá, eu só vou lavar as mãos e volto no minuto Tá ok É ele que vai fazer o exame? É, por quê? Faz logo de uma vez, Gabi, pra gente se livrar disso Qual o problema, Gabi? Ah, pai, você sabe qual o problema Lága de ser boba aí, estende esse braço logo aí, vai? O que é que seja a força? Lucas Você não tem que brigar comigo Eu sou assim e pronto Mas vai deixar de ser Pelo menos enquanto estiver na minha casa Você tá pensando que é o quê, Gabriela? Hein? É loira, de olhos azuis? Não se olha no espelho, não? Sabe como era a sua avó, a minha mãe? Sabe? Pois eu te digo e te mostro as fotos lá em casa Ela era da cor da Selma Você não sabe disso não, não é? Pois fique sabendo Ela era da cor da Selma Você tá querendo me ofender, pai? Ô, Lucas Você não tem que brigar com ela Cada um é como é Cada um não é como é, não, senhora Não é assim Cada um tem que ser o que deve ser Eu tô aguentando isso desde o dia que vocês chegaram Tô querendo conversar, explicar Mas tô vendo que isso não tá resolvendo nada Eu já falei pra você que eu não gosto de gente escura Você é escura, cacilda! Não sou, não! Não!